Eu gostaria de agradecer a vocês que acessaram o nosso produto. Mais de 26 mil pessoas, então é sinal que vocês estão com a gente e nós estamos com vocês também. Agora eu tenho aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é um binóculo da greica também, é o 10-30-60. 60 de abertura, você vai ter o recurso de mais 10 vezes no zoom e 30 vezes de aproximação. Binóculo excelente também, para quem costuma visualizar em longa distância. Eu gostaria de salientar para vocês também, como eu expus para vocês a linha de binóculos e como usam o binóculo, Eu gostaria de salientar para vocês, fotografia. Nós temos completo, completo. Você se quiser montar o seu estúdio fotográfico, como também particular, nós temos flashes, softbox, fundo. Nós temos iluminação, tudo completo para com que você possa montar o seu estúdio e a qualidade do seu trabalho ficar cada vez melhor, através desses equipamentos que estão à disposição aqui na loja. Então, procure. Nós estamos esperando você para toda essa linha que vocês não sabem que a gente trabalha, estar à disposição. Por quê? A gente não consegue mostrar todos os produtos. Como vocês acessaram mais de 26 mil acessos, Então, eu estou hoje pondo à disposição de vocês essa maior parte de produtos que vocês não têm ideia que a Zanirate tem. Aguardo a visita de vocês aqui na loja. Esse produto está à disposição de vocês, junto com os nossos binóculos. Muito obrigado. 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 Obrigado.